Música 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 aqui a a a o a 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 an a 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 aqui no E aí E aí exemplo o o para para um o o o o o ele é de isto de ele a a a a a a a E agora eu vou fazer o meu pulo charge de 5.3 de acordo com a resolução de 60 FPS agora eu vou fazer isso. Agora eu vou fazer isso. Quick setup. Quick setup. Short set manual. Cut. o 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